É um prédio de três andares que já está concluído e estamos terminando agora o pátio e o estacionamento de trem. A segunda boa notícia é a integração com os ônibus da MTU a partir de domingo. Se a pessoa estiver no ônibus, ela pode utilizar o VLT sem pagar nada. E se ela estiver no VLT e passar para o ônibus, ela paga só a diferença. Ela vai pagar só os 35 centavos de diferença. E até outubro nós teremos as outras quatro estações também concluídas. E também hoje entra em operação o 15º VLT. Não poluentes, silenciosos, confortáveis, importante para melhorar a mobilidade metropolitana.